Corre meu filho, vamos falar de esporte, esporte. Apresentador bonito danado, né nós dois aqui? Não é rapaz? Vamos falar de esporte? Boa, gostei, gostei Erli, gostei, gostei. Alte esquema rapaz. Esse final de semana tem bola rolando aqui na tela da TV Tamaú, né Erli? Você, sua família, todo mundo acompanhando em casa, tomando os devidos cuidados. Claro, quem pode ficar em casa nesse momento tão delicado, fica e acompanha o futebol aqui na tela da TV Tamaú. Antes de falar da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, vamos falar do Campinense, porque olha, aquela goleada para o Bahia, aquele 7x1, ainda parece estar doendo na cabeça dos jogadores e da comissão técnica da Raposa. E a gente tem uma sonora, uma entrevista, uma fala, declaração do Ederson Maraújo, treinador da equipe do Campinense, que repercute esse momento que a Raposa passa. A gente lembra que o Campinense joga neste fim de semana contra o Central de Caruaru, um jogo amistoso que vai ser realizado no estádio Amigão amanhã em Campina Grande. Vamos ver o que o Ederson falou. Nós vamos fazer algumas mudanças na equipe, a equipe atuou contra o Bahia para esses dois amistosos até a estreia da competição. Então eu acho muito produtivo aquilo que nós estamos mudando, aquilo que nós estamos passando para os atletas. Temos que trabalhar para buscar evolução, melhorar os erros individuais que aconteceu no último jogo, onde teve muitos erros individuais e que não pode acontecer. Numa partida tão difícil, num campeonato tão equilibrado que nem vai ser o Paraibano, não pode acontecer esse tipo de erro. E nós temos uma competição muito difícil com o Paraibano, temos que estar trabalhando bastante, como nós estamos fazendo, para conseguir deixar a equipe naquilo que a gente quer, acha que é o ideal, até a estreia do dia 4. Está aí o Ederson Araújo para buscar o equilíbrio. É o que o Campinense precisa na sequência da temporada. O Campinense que estreia no Campeonato Paraibano contra o São Paulo Cristal. Vamos seguir agora falando do Botafogo e aí entrar na Copa do Nordeste, porque o Belo está se preparando para mais um compromisso pela competição. Joga no próximo domingo em Maceió contra o CRB. E olha, o técnico Marcelo Vilar fez uma avaliação e projeta um belo mais forte na temporada. Vamos ver. Realmente, isso é uma verdade. Se faz necessário, só a gente começar bem, porque esse equilíbrio que tem hoje, ele tende a se desfazer, principalmente com as equipes de maiores investimentos, na reta final, na fase de classificação. A gente não queria estar na situação que a gente está, a gente queria estar com mais pontos. Entretanto, isso não aconteceu. O padrão da equipe vem sendo bom, mas os resultados não. Estamos trabalhando no sentido de corrigir somente essa parte ofensiva, que a gente acha que a gente está precisando um pouco mais de finalização. Não é nenhum sistema ofensivo, é as finalizações. E a gente tem trabalhado aqui no dia a dia, no sentido de melhorar essas finalizações, e também vendo a recuperação de alguns jogadores que foram contratados, mas que ainda não foram utilizados, para que essa produção possa melhorar. Essa, inclusive, foi uma pergunta que eu fiz para o Marcelo Vilar, com relação àquela famosa gordurinha que o Botafogo fez em outras edições da Copa do Nordeste, e que esse ano não aconteceu. A gente lembra que o Belo fez três jogos pela Copa do Nordeste, três empates, e precisa muito da vitória para seguir sonhando com a classificação. A equipe encara o CRB no próximo domingo, às 8 da noite, no estádio Rei Pelé. E sobre a Copa do Nordeste, a gente ficou devendo aqui para você o VT, com os gols de Esporte 4 de Julho. Vamos conferir como é que foi o jogo lá na Ilha do Retiro. No Recife, quem começou buscando o resultado foi o 4 de Julho. Olha o que fez o Dudu Berderibe com 20 segundos de partida. Vem o 4 de Julho, bola dentro da área, deu voltando, cabe a batida para o gol, ela vai para fora. Aos quatro, resposta do Esporte. Mas o Gavião Colorado queria jogo. Olha o gol do Diguinho, Rampoli aceitou. Gol! No último lance do primeiro tempo, olha a bomba do Mikael. Rafael Thierry aproveitou o rebote e deixou tudo igual. Vai, Rafael Thierry! No segundo tempo, um jogo quente. O Esporte foi para cima e ampliou com o Mikael. Mas a arbitragem anulou o gol. Aos 49, outra polêmica. Mais um gol do Leão que foi anulado. E com essa cara do Jair Ventura, fim de jogo. Esporte 1, 4 de Julho, também 1. Está aí um jogo cheio de polêmicas. Você acompanhando aqui os detalhes de Esporte 4 de Julho. Partida que encerrou, inclusive, a terceira rodada da Copa do Nordeste. Vamos falar agora do Clássico Rei, porque é o jogo que você acompanha nesse fim de semana aqui na tela da TV Tamaú. Uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. E olha, tira como a principal partida entre duas equipes do mesmo estado, deste momento, aqui no Nordeste. Tem Clássico Rei na tela da sua TV Tamaú, amanhã, a partir das 13h45 da tarde. Confere a nossa chamada. O futebol nordestino se orgulha do Bozão e do Leão. Dois times de primeira divisão, os dois últimos títulos da região. Eles se enfrentam de novo, no Castelão. O Clássico Rei Dalton ganhar esse jogo é o mesmo que sair campeão. Ceará e Fortaleza, ao vivo e exclusivo. Amanhã, dia 20, às 13h45 da tarde. É Clássico na sua televisão, para rimar com emoção. Copa do Nordeste na TV Tamaú. A Copa dos Clássicos é aqui. E esse jogo é um jogo que envolve muitas curiosidades. Vamos ver como é o Clássico Rei para o torcedor lá do Ceará. Vamos lá. Quero saber se você é bom de história. Vamos falar sobre Clássico Rei, mas só os clássicos na história da Copa do Nordeste. Quantos foram? Opção A, 11. Opção B, 10. Opção C, 8. Opção D, 9. Tempo. Chega, hein? Chega de tempo. A resposta certa é A. É A. B. 10 jogos, 10 clássicos entre Ceará e Fortaleza na história da Copa do Nordeste. E aí, acertou a primeira? Vamos para a segunda pergunta agora. Quem venceu mais? Opção A, Fortaleza. Opção B, Ceará. E a opção C, os dois venceram a mesma quantidade de jogos. Tempo. Chega, hein? Chega de pensar. Estou dando muita colher de chá, estou dando muito tempo. A resposta certa, de novo, é a letra B. O Ceará venceu mais do que o Fortaleza nesses 10 jogos. Foram 4 vitórias do Ceará. O Fortaleza venceu uma vez nos outros 5 jogos. 5 empates. Terceira pergunta, hein? Quantos gols foram marcados nesses 10 clássicos na história da Copa do Nordeste? Opção A, 20 gols. Opção B, 15. Opção C, 16. Opção D, 18 gols. Tempo. Eita, porque eu já estou pegando o sono aqui. Chega desse negócio de dar tempo vocês pensarem. Resposta certa, opção B. Foram 18 gols marcados nesses 10 clássicos de Copa do Nordeste. O Ceará fez mais gols. Marcou 11. O Fortaleza marcou 7. E os artilheiros, hein? Quem foram os caras que mais marcaram em clássicos na Copa do Nordeste? Opções. Letra A, Magno Alves e Júnior Santos. Letra B, Clodoaldo e Ricardinho. Letra C, Clodoaldo e Claus. Ou letra D, Claus e Ricardinho. Tempo. Resposta certa, letra C. Os artilheiros são Claus e Clodoaldo. Em 2001, na única vitória do Fortaleza sobre o Ceará em Copas do Nordeste, 2x1 para o Fortaleza, o Clodoaldo marcou os dois gols do Tricolor. Ano passado, 2020, Claus fez um gol contra o Fortaleza na fase de grupos e outro na semifinal. Dois gols cada um. Pois é. A nossa equipe, inclusive, aqui quebrando a cabeça para acertar aí, portanto, as respostas. Eu acertei quatro quando eu vi o VT pela primeira vez. Vamos falar agora do 13 na Copa do Brasil, porque o Galo da Barbarema entrou em campo na noite de ontem. Jogo acontecendo no Amigão, ao invés do estádio Presidente Vargas. E a gente está vendo as imagens. O América Mineiro venceu o 13 pelo placar de 1x0. Gol marcado no finalzinho da partida pelo Diego Ferreira no apagar das luzes. O América Mineiro, portanto, se classifica à segunda fase da Copa do Brasil. E o Galo da Barbarema fica pelo caminho. A gente, esse ano, infelizmente, não tem nenhum paraibano na segunda fase da Copa do Brasil. O 13, portanto, perdendo para a equipe do América Mineiro. O 13 agora que volta as suas atenções para a Copa do Nordeste, porque joga no próximo domingo contra o ABC. O jogo sendo realizado no estádio Amigão, às 18 horas. É isso, Erli. Um abraço para você. A gente está junto amanhã no Povo na TV. E logo mais com a transmissão aqui na tela da TV Tambaú. Clássico Rei, Fortaleza e Ceará. Ceará e Fortaleza. E eu já até adianto a pergunta, Erli. Quem será que vence mais esse Clássico Rei pela Copa do Nordeste? Fortaleza. É o Fortaleza que ganha. Beleza. Amanhã a gente fala sobre o placar, beleza? Vai. Ei, eu acabei de postar uma foto no meu Instagram com você. Olha lá, curta lá. Erli do Povo, está lá eu e ele. Olá. Vai lá. Você ficou bonito na foto. Eu fiquei mais lindo ainda. Vai lá. Beijo para tu. Valeu. Fiquei lindo, rapaz. Olha aqui, olha o que eu ia oferecer. Você já mandou os retratos do comer. Na hora do comer.